Olá todos, tudo bom? Vou começar mais um Dual Pixel Class e nessa edição vamos falar sobre o Photoshop em um recurso bem bacana, pouco utilizado, que é o Background Erase. Então eu vou mostrar como você sai de uma imagem dessa, complexa, com cabelo, tudo, e vamos fazer uma montagem aqui de maneira fácil. Em um minuto você vai conseguir recortar com todo esse detalhe e trocando o fundo da imagem. Vamos lá? Muito bem pessoal, vamos falar aqui então da Background Erase. Aqui no link do vídeo você vai encontrar esse tutorial, onde temos toda a configuração dessa ferramenta que eu vou estar explicando. O segredo é justamente como você configurar corretamente. Eu acredito que por isso que ela acaba sendo pouco utilizada, porque se não configurar legal, não adianta, não vai funcionar. Então o primeiro passo, pessoal, repare, eu já fiz aqui um path para garantir o desenho da área precisa da foto, o rosto, a roupa dela. Eu vou trabalhar mais na área do cabelo, então já garantir essa área que eu vou recuperar depois. Eu sempre recomendo quando você for eliminar o fundo que você não elimine direto para a área de transparência, porque você perde o contraste da figura e fundo. Então a minha recomendação é você criar uma camada aqui embaixo da imagem. Vou preencher com uma cor, uma dica já, preencher com a cor de primeiro plano, o Alt, Option, Delete. Se quiser preencher com a cor de segundo plano, aperta o Ctrl ou Command, Delete. Uma dica bônus aí. Como é que funciona então a Background Eraser? Ela está aqui disponível junto com a Eraser Tool, Background Eraser Tool. Então vamos configurar agora a ferramenta. O primeiro ponto é escolher o tipo de captura. Então você vai escolher o Onze, você vai capturar o Tom. Onde você clicar, ele vai pegar o Tom como a cor para ser eliminada. Essa é a primeira configuração. O limite tem que ser sempre descontínuo. Não importa se vai ter alguma área entre o que você estiver clicando, ele vai conseguir atuar entre os fios. Essa tolerância é fundamental para que você configure a intensidade da ferramenta. Deixe desabilitada essa proteção da cor de primeiro plano para não haver nenhum conflito. E está feito. Agora simplesmente eu vou pegar a área do fundo e venho passando na lateral da foto. Não há problema se você perder um pouco da imagem, porque é por isso que eu já fiz o Path. Para garantir que eu consiga recuperar essa área depois. Então repare que em pouco, um minuto, temos aqui já a foto. Mesmo que você entre um pouco mais na imagem, não há problema. Porque agora colocando ela, se você está visualizando, interessante da cor chapada, se você está conseguindo visualizar bem o resultado no fundo chapado, quando você colocar uma outra imagem, vai funcionar com uma qualidade excelente. A transição, todo detalhe, preservado ali do cabelo. E essa transparência que aconteceu é muito fácil de resolver. Eu vou utilizar aqui o atalho Ctrl, Command, na miniatura do Path. Eu transformo o Path em seleção. E eu vou utilizar o comando aqui Edit Fill. Repare que o Fill tem o comando de preencher com histórico. Através da paleta aqui de histórico, ele vai pegar já automaticamente essa informação. E quando eu der OK, ele já preenche com a informação original da imagem. E eu tenho aqui o resultado do recorte. Feito com qualidade e muita velocidade. Para a gente fechar esse tutorial, eu vou mostrar o mesmo exercício. Só que agora eu tenho uma imagem com muito mais contraste. Quanto mais contraste a imagem tiver, maior também tem que ser o valor da tolerância. Vou acertar aqui a bitola do pincel. E agora eu posso eliminar com facilidade todo o céu dessa foto. Reparem. Basta o seu primeiro clique, que é o essencial. Uma vez feito isso, se eu coloco aqui uma outra foto, já tem uma integração bacana. Sendo um pouquinho mais detalhista, você vai reparar que fica ainda um resíduo, né? Que seria aquela franja de pixel, um pouco mais clara. Vai aqui uma dica bônus. Sempre quando você recortar e ficar esse resíduo na borda da imagem, vem aqui no menu Layer. A última opção do menu Layer, Matching, o The Franch. Um pixel normalmente atende e você já consegue amenizar esse efeito. Bacana, pessoal. Curtiram? Assinem aqui no nosso canal no YouTube, deixem um comentário, interajam conosco. E até o próximo Dual Pixel Class. Abraço.